Os deputados membros da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano se reuniram nesta terça-feira pela primeira vez na atual legislatura. A instalação das atividades se iniciou com a condução do deputado Altair Silva. Durante a reunião, ocorreu a eleição do presidente e do vice-presidente do colegiado. Foram eleitos os deputados Antídio Lunelli para presidente e repórter Sérgio Guimarães para vice. Também são membros da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano os deputados Camilo Martins, Fabiano Dalluz, Massoco e Oscar Gutz. Antídio Lunelli foi prefeito de Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, por dois mandatos, antes de concorrer e se eleger deputado estadual. Uma das principais comissões que nós temos aqui no nosso estado de Santa Catarina, uma vez que nós temos um problema seríssimo na nossa malha viária, nos contornos em volta das nossas grandes cidades. Então, nós temos muito trabalho, muito assunto a ser debatido. Trabalharemos incansavelmente, juntamente com a nossa equipe, dos demais deputados que fazem parte. Faremos um trabalho por todo o estado de Santa Catarina, discutindo, avaliando e levando para o nosso governo as reais condições. Mas, certamente, nós temos muito, mas muito trabalho e assim o faremos. Tchau. 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 Tchau.